Oi meninas, boa tarde. Aqui tá um frio, frio de doer as orelhas. Então eu saí hoje e eu comprei umas bandejinhas aqui pra mim fazer craquelê. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Então, essa aqui eu fiz o craquelê com a tinta Chalk Paint. Ela é escura, essa, quase preta. Aí eu pintei ela primeiro, passei a tinta primeiro e aí depois que passar a tinta aqui, ó, que é a cor dela, natural. Aí, meninas, eu pintei ela com essa cor aqui, que é quase preta mesmo. Pintei inteirinho com essa tinta Chalk, Chalk Paint. Aí no Brasil eu acho que as meninas falam Chalk, mas aqui é Chalk, Chalk Paint. Então, aí eu pintei com a Chalk Paint, aí eu deixei ela secar, espera secar, tem que secar rapidinho. Pode acelerar com o secador de cabelo, que eu uso o secador de cabelo pra acelerar a secagem. Aí, eu pintei ela inteirinha, aqui ó, rapidinho. E como vocês estão vendo, a Chalk Paint, meninas, ela seca rapidinho e ela também é fácil de pintar, que você não precisa de prima e ela cobre também muito rápido, não precisa ficar passando aqui um monte de vezes, ela cobre rapidinho, tá vendo? Ela cobre rapidinho a pintura. Eu já sou rápida mesmo com minhas artes, mas essa tinta, lógico que ela ajuda bastante, né? Não precisa passar aquele monte de coisa que com outras tintas, às vezes, tem que passar. Então, aí depois que, depois que vocês passarem essa tinta aqui, esse pincel aqui, meninas, é pincel de maquiagem, viu? Uma beleza pra Chalk Paint. É uma beleza. se você usar aqueles outros pincels que é duro, que solta aqueles cabelinhos na tinta, não. Melhor pincel é de maquiagem, que é de passar base. É perfeito. Deixa eu fazer um barulhinho com o secador aqui agora, pra secar, que aí vou ver se já dá pra mim fazer tudo aqui num vídeo só, porque eu não sei esse negócio de ficar editando vídeo, eu não entendo muito isso, não. Deixa eu tentar secar aqui, só um minutinho, meninas. Desculpa o barulho. Acho que tá rápido também. Não demora muito pra secar, não. Eu tenho que aprender a fazer a... editar o vídeo, porque eu faço muito isso, então eu não sei como que está, nunca estou fazendo, mas eu sei com a menina. Olha aí, ó. Já tô secando. Deixa eu ver se já secou. É, peraí, mais um pouquinho. Aí, meninas, o verniz Krakele que eu uso, aqui fala Krako, é esse aqui, custa R$ 9,95, da Frente Chic. É uns produtos muito bons também, ela faz muito chalk paint, tudo quanto é coisa. Eu tenho até o abridor de lata também, que é ótimo, da Chalk Chic. Aí, você vem com verniz, passa o verniz direitinho, inteirinho, na peça, qualquer peça, vidro, lata, qualquer peça que você quiser fazer, até papel eu já fiz o Krakele também, papel não, como é que chama? E eu esqueço todas as palavras, meninas, vocês me perdoem, não é que eu esqueço, porque é duas línguas, em casa eu só falo inglês com meu filho, e aí tem hora que eu esqueço. Papel não é, papelão, 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 é isso. Aí, passo o verniz na peça inteirinha, direitinho. Eu tô fazendo rapidinho aqui, que essa bandejinha, essa aqui é a parte de baixo também, eu não ia nem pintar, eu ia só lixar um pouco, mas aí eu vou, eu fiz esse vídeo aqui pra vocês. Tem uma moça, uma moça me pediu ontem, eu esqueci o nome dela, como fazia, o Krakele. Aí, agora o secador vem de novo, desculpa o barulho, mas eu vou ter que acelerar aqui. Acelera pra secar rapidinho. Vocês podem deixar no sol aí também, no Brasil tem sol, né? Aqui, essa época, não tem muito sol, quatro e meia da tarde já tá tudo escuro, meninas, por isso que eu levanto cedo. Cinco e meia, seis horas eu já tô de pé, senão o dia fica muito curto, né? Aí eu levanto, levanto cedo, e essa hora já tá, quatro e meia, cinco horas, já tá escurinho, já tá noite. No inverno, assim, no verão, não. No verão, dez horas da noite, ainda tem sol. Deixa eu ver se já tá secando. Desculpa a minha mão, que tá tudo suja. Deixa eu te acelerar um pouquinho. Deixa eu ver se já tá secando. Acho que já tá... Deixa eu ver. A linha ainda tá um pouco molhada. Sempre dá umas manchas assim, eu prefiro secar direitinho. Deixa eu ver se já tá secando. 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 Deixa eu ver agora. Meninas do céu, o vídeo inteiro é só secador de cabelo, desculpa. Ela é isso. Oi, babes, ok? O que você quer? Eu não estou, eu estou batando. Bateria, is in a bed in the by mommy's bed. Aí eu vou. Vê? Acho que agora já tá seco, meninas. Tá um pouquinho aqui molhado, mas não tem problema, não. Só um minutinho aqui. Luca, chato eu dou a fumar, me prins, bebo. Acho que agora já tá legal, meninas. Desculpa, mas assim, quando acelerar, tem que secar direitinho. Agora, meninas, eu vou vir com essa tinta aqui, que ela é chalk paint também. É um vidro que eu tinha aqui, o vidro tava acabando. Eu coloquei nesse potinho aqui, que fica mais fácil pra mim usar. Essa cor aqui é cinza, é Anislow Chalk Paint. É muito boa também. Eu até fiz pedido demais, que eu adoro essa tinta. Então, aí vocês pegam... Quanto mais a camada for... Se a camada for, assim, muita, o craquelê fica grande. Se você passar só uma camada fininha, aí o craquelê vai ficar fininho também. Vai ficar bem fininho. Desculpa o meu português, meninas, tá difícil aqui, mas vocês entendem, né? Então, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo fazer um craquelê grande, né? Então, vamos ver. Passa a tinta lá. Não volta muito no lugar que você já passou, que dá problema. Viu? Vai passando assim. Se ficar voltando no lugar que você já passou, não fica legal depois. Aqui, ó. Passa assim e deixa. Porque se você voltar no mesmo lugar, às vezes, dá problema, não fica o craquelê. A primeira vez que eu fiz, eu ficava voltando e não deu. Não deu certo, não. Aí, então, é a mesma coisa de ver a mágica acontecendo, tá vendo lá? Já tá fazendo. Mas, igual eu falei, não volta muito, passa o pincel de novo aonde que você já passou. Porque eu já fiz e não ficou legal. Quanto mais a camada for grossa, mais o craquelê vai ficar maior. O craquelê. Aqui fala craquelê. Eu tô misturando tudo. Ah, vocês me entendem aí, meninas. Eu sou meio atrapalhada da cabeça, então, tem hora que eu misturo tudo. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu devia até ter passado mais. Vou tentar voltar. Não sei se vai ficar legal, mas tudo bem que isso aqui vai ficar embaixo mesmo. Não vai dar nem pra ver. Isso aqui é a parte de baixo da bandeja. A tinta que eu tô usando, as duas, é chalk paint. Nunca fiz com outras tintas, tipo, acrílica. Nunca fiz com acrílica. Não sei como que fica. Só com a chalk paint que eu já fiz. Deixa eu passar aqui na beiradinha aqui também. Que aí vai misturar com a outra de baixo lá. E aí, depois que terminar, vocês podem passar o verniz ou então uma cera pra selar, né? Aqui, ó. Não podia ter feito isso, viu, meninas? Passa só uma pincelada aí. Se ficar voltando no lugar, não dá certo. Vai. Secador de novo, desculpa. Vamos acelerar a pessoa. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Mas é esse verniz que eu uso, eu não sei qual é o verniz que você usa aí no Brasil. O segredo é deixar secar, passa a tinta, espera secar ou seca no secador, passa o verniz, espera o verniz secar, seca no secador se quiser, depois a última tinta. Já tá seco, tá vendo? Meninas, ficou perfeito. Agora eu vou esperar secar mais um pouquinho aqui natural e posso fazer decompagem também. A decompagem eu faço com modo podo, modo podo é uma cola branca, mas ela tem verniz no meio também. E não sei se eu vou fazer alguma decompagem ainda, mas aí ó, perfeito. O meu craquelê que ficou bonitinha, é uma bandejinha, é uma bandeja que eu vou... Vamos ver o que eu vou fazer com ela, eu não sei ainda. Mas é isso aí, meninas. Então, qualquer dúvida vocês perguntam aí que eu procuro responder todo mundo. Às vezes eu não vejo todas as perguntas, mas eu procuro responder, tá bom? E então é assim que eu faço o meu craquelê. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau.